Música O Parque de Exposições Marechal Castelo Branco recebe os primeiros retoques para receber a Expo Acre 2014. A festa será promovida entre os dias 26 de julho e 3 de agosto. O Parque de Exposições começa a ser preparado para receber expositores, eventos e o público da Expo Acre 2014. Os espaços estão sendo revitalizados e alguns edificados. No Parque Infantil, os brinquedos ganham nova pintura e todos os equipamentos passam por manutenção e ajustes. Os expositores só chegam cerca de 10 dias antes da realização do evento, mas por enquanto a equipe que coordena a grande festa acerta os detalhes que restam. Grandes novidades o público deve perceber nos estandes. Na verdade a gente prepara o parque para que os expositores tragam as novidades que durante o ano estão sendo apresentadas também para eles. Então aqui é o momento de ser a vitrine dos produtos que eles estão trazendo para apresentar também ao público acriano. Essa é a nossa expectativa e pelo que a gente já tem de contato, as pessoas vão ver muita coisa nova aqui esse ano. Também estão sendo fechadas novas atrações para a Expo Acre 2014, como por exemplo a exposição de cavalos de raça e a prova de Marcha de Muares. Outra novidade é quanto a tradicional cavalgada que abria o evento, mas neste ano será promovida no domingo, dia 27 de julho. Já estão confirmados os shows de aviões do forró Cristiano Araújo e Fernandinho para Noite Gospel. No último dia do evento, 3 de agosto, o público vai conferir uma apresentação radical de Supercross. Música Música